Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o nosso canal e pedir para vocês que ainda não são inscritos no meu canal que se inscreva, tá bom? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e também me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então gente, o vídeo de hoje eu vou fazer minha janta e vou gravar tudo para vocês, tá bom? Aí eu vou fazer um arroz e vou ver se eu consigo fazer um estrogonofe de frango, que eu vi a receita, né? Que eu nunca vi, né? Nunca fiz nem comi, eu tô doida para comer, então eu vou tentar aqui fazer com o que tem em casa, né? Aí gente, ó, já comecei gelando a cenoura, fazer o arroz, aí aqui agora eu vou premer o dentro de alho, Vou colocar aqui o alho Então eu vou começar aqui agora, partir o frango, né? Com essa faquinha que é bem pequenininha Aí eu vou tirar aqui esse couro Então gente, já coloquei aqui, ó, o frango para secar a água dele Aí o arroz aqui já tá quase pronto Deixa eu lavar aqui as loucinhas Se tem aqui esse negócio Aí gente, enquanto seca ali eu vou fazer aqui logo uma saladinha de alface Do it, do it, do it, do it, do it Do it, do it, do it, do it O frango ainda tá aqui, ó Ainda não seco a água Eu vou cobrir pra ver se seca mais rápido E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.